Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Quero desejar a todos um bom dia, né, meus amores? Que Deus abençoe a vida de cada um, com muita paz, muito amor, muita prosperidade, muita bênção e muitas flores, ainda é claro. Quero mandar um alô para Ana Celes, né, Ana? Aí, em Mossoró, um alôzão para você, muito obrigada. E também quero deixar aqui um convite, quem quiser participar de uma rifa que estou fazendo, na descrição deste vídeo, está o link da rifa. Ali eu não consigo entrar no link, na descrição, pode falar que eu deixo nos comentários, tá, pessoal? E também, gente, tem plantas lindas à venda lá, na lojinha. Inclusive, tem até essa daqui, ó, se eu não me engano. Só, pessoal, que ela floresce mais escurinha, aqui ela está florindo clarinha, porque ela está em fase de pegação. Tem um mesinho que eu fiz o replantio dessas plantas aqui, pessoal, e hoje eu escolhi elas para falar para vocês o quanto é bom replantar rosa do deserto no calorão, né? Às vezes a gente fica com medo, vai desidratar muito, pode demorar a hidratar. A pessoa é preferível demorar a hidratar o caldexinho do que a gente perder. Porque na época de frio, quem mora em região que chove, na época de frio e época de chuva, pessoal, na época de frio, elas não têm como enraizar muito bem, porque está muito frio. Na época de chuva, corre o risco também de apodrecer, porque no período de chuva, pessoal, praticamente não dá sol. Tem algumas regiões que sim, né? Que chove, vamos supor, chove cedo à tarde até aquele solão. Mas tem região, igual aqui em Uberlândia, outros, Rio de Janeiro, São Paulo, que muitas vezes chove e fica alguns dias sem aparecer o sol. Outras regiões também que eu não vou falar, que eu não vou lembrar de todas. Tipo aqui em Uberlândia, quando começa o período chuvoso, fica até 15 dias chovendo, assim, ó, sem a gente ver um olho de sol. Às vezes dá meia horinha de sol fraco e acaba. Então, esse ano, pessoal, tem quatro anos que eu cultivo rosa do deserto. Eu procurava replantar as rosas do deserto, sempre no período mais fresco. Mas aí, esse ano, eu falei, ah, eu vou replantar no calorão mesmo. Gente, foi a melhor experiência da minha vida. Então, se você tem medo, não precisa ter medo. Replanta ela se você tiver um lugar mais, tipo um sombrite aqui, ó, 80%. Você deixa de baixo, se não tiver, põe ainda aonde pega só o sol da manhã. Tá, pessoal? Que é uma experiência maravilhosa. São todas sem folhinhas, como vocês podem observar. Faça algumas que já tem folhinha aqui, ó. Aqui está vindo folhinha, aqui está começando. Porque eu replanti, no replantio, pessoal, o que acontece? Algumas já tinham botõezinhos, né? Que você sabe que os botões, aí, levam um mês até 40 dias pra abrir. Período de calor é mais rápido. Período de frio demora mais. Mas, às vezes, no período de frio, igual aqui, faz muito frio. Às vezes, esse ano até que não esfriou muito, né, pessoal? Mas tem ano aqui que vira um picolé. Período de frio fica até mais dias pra poder abrir um botãozinho, né? Então, gente, é uma experiência maravilhosa. Essas plantas, pessoal, o que que acontece? Deixa eu abaixar aqui pra mostrar pra vocês direitinho. Eu tirei do próprio pote 15 e coloquei no mesmo pote. Por quê? Duas opções. Economizar substrato e aproveitar os vasinhos. Vocês podem observar que esses vasos aqui são tudo 15, não é o 13. Ah, Maria, mas vai chegar a raiz capilar muito rápido no fundo. Sim, amores. Mas o que que vocês fazem? Quando vocês veem que a raiz capilar já tá querendo sair no furo, vocês vão e tiram com torrão inteirinho, né? É claro que tem uns torrões que vai desmontar, porque não vai tá com muita raiz ainda, e já passa pro maiorzinho, passa pro 17 ou já pro 20, ou 21, né? A opção aqui foi economizar substrato, né, meus amores? Vou mostrar uma pra vocês aqui, que eu replantei só no Carolina Soia e na areia de construção, porque ela não tinha raiz capilar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Hoje eu fui mexer nela, pessoal. Aqui, tá vendo essas pontinhas brancas ali, talvez? Ui! Ai, Jesus. Deixa eu mudar de mão, gente. Pera aí. A mão esquerda não tá funcionando muito bem pra segurar o celular, não. Ó. Olha aqui essas pontinhas brancas aqui. Gente, é uma... um espetáculo. a areia de construção pra dar enraizamento capilar, né? Eu não pus pura, porque eu tinha pouquinho no dia. Aí eu coloquei o Carolina Soia. O Carolina Soia também é maravilhoso pra enraizamento. Muito bom. Então, pessoal, essa aqui já está saindo no fundo. Se eu quiser replantar, já posso. Mas o que eu tô pensando em fazer, pessoal? Eu tenho o aparelhinho só do meu esposo, que não é meu, né? Eu vou pegar ele, vou passar aqui assim, ó. De fora a fora, eu vou arrancar o fundo. Ah, mas por que você não usa a faca? Porque se eu for usar a faca, vai mexer muito no substrato. Porque ela tá começando a enraizar agora. E vou vir com outro vaso e colocar aqui, ó. Por baixo. O mesmo vaso 15. Né? Um outro vaso com substrato. Pra ela enraizar no novo substrato. E não precisar eu trocar. Porque ela tá... Tem um maizinho só que eu coloquei aqui, gente. Né? Então, não tem necessidade de eu estar fazendo isso. Vou mostrar pra você quem é essa bonita. Que eu falo o nome trocado aqui no canal. É a Pink Peone, pessoal. Mas, às vezes, eu falo Peone Pink. Mas é Pink Peone correto a se inscrever. Viu? Essa aqui é uma outra que eu... Essa planta, gente, tava vendo. Só que como ela tava com esse problema, eu fui, tirei da lojinha. E estou recuperando ela. Né? Tirei mesmo, pra poder recuperar. Eu tenho uma outra. Ó, gente. Aqui eu tenho a Donatella, que está abrindo a florzinha. Não está vindo do tamanho e nem na tonalidade que ela é. Porque também está recuperando do replantio, ó. Ainda tá desidratada, gente. Essa aqui está desidratada. Olha pra vocês verem. Essa tinha raiz capilada. E eu coloquei só no Carolina só. E com palha de arroz e carvão. Vocês podem observar que tem bastante palha de arroz. Ó, essas feupudas aí. Gente, a que eu coloquei só no Carolina sem carvão e com areia de construção, já hidratou, ó. E já tem raiz capilar saindo lá no furinho. Então, gente. Ah, minha planta não tem raiz capilar. Faça isso. Se vocês não têm o Carolina só,ia. Coloca num outro substrato. Com um pouquinho de areia de construção. Ou coloca até mesmo só com areia de construção, tá? Essa aqui é a outra enjoão que eu estou salvando também. Não está à venda, viu, pessoal? Ela deu duas lindas flores. A outra está aqui, ó. Ó. Ela tinha caído hoje quando eu entrei aqui. Deixei ele pra mim ver se tem pó. E ainda continuo com essa. Ela veio em tom claro, pessoal. Aí, João, faz isso mesmo. Às vezes, ela vem nessa tonalidade claro. Essa aqui, se eu não me engano, é EV168. Essa aqui tem a venda na lojinha, pessoal. Ela, às vezes, ela vem mais escurona. Também está passando por processo de pegação. Né? Linda, maravilhosa. Ela salvou três lindas flores aqui, gente. Sem estar 100% pega. Né? Essa linda aqui, deixa eu ver quem é essa linda. É a Alica. Acho que tem dela na lojinha. Acho não. Tem, sim. Se tiver... Acho que falta uma... Tem uma única unidade. Eu tirei a florzinha aqui embaixo que já está velhinha. Porque as outras já foram vendidas. Ela também, ela vem na tonalidade mais escura. Mas, como eu falei, às vezes, vem na tonalidade mais clara. Viu? É uma flor arredondada, ó. Como vocês podem observar. Né? Ó. Ela tentou sair a terceira camada, mas não saiu. Muito bonita. E, pelo que eu vi, boa de floração. Porque está recém plantada, né? Porque é 30 dias, gente. É muito pouco. Né? E está assim bonita. Agora, eu estou encantada, gente, com essa maísa. Essa aqui é minha. Essa maísa, gente, eu estou encantada com o tamanho que veio essa flor. Porque ela nunca tinha florido aqui em casa desse tamanhão. Ela sempre floria desse tamanhozinho. Essa aqui é outra, ó. Agora, observa a diferença. Até a tonalidade, gente, veio diferente, ó. Das pétalas, ó. Gente, ela está gigante. Olha aqui o tamanho dessa e lá de trás, o tamanho neco. Essa aqui também estou tentando fazer enraizamento aranha. Porque poderia ser o caldex, né? Então, é isso, gente. Não tenha medo de replantar as suas bonitas no calorão. Quem mora aí nas regiões mais quentes, tipo Maranhão, Piauí. Essas regiões mais quentes aqui do Brasil. Replanta tudo e as bichas chegam a dar um pulo de felicidade. Que elas amam. Mas vamos ver por cá? Vamos ver. Aqui ainda está a minha bonita. É a TS-366. Daquela flor espetacular. A singela, gente. Se vocês querem ter uma singela de porte grande, é essa daqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aberta pra cá, meus amores. Que abriu hoje. Ah, aqui está a lindona. Ainda está aqui com suas florzinhas. É V149. Maravilhosa. Pensa em uma flor linda. Rosa do deserto não tem flor feia, né? Ah, gente, abriu uma aqui pela primeira vez. HU20, ó. Depois de praticamente eu perder elas todas com apodrecimento, essa aqui eu consegui que não apodrecesse. Consegui não, né, gente? Acredito que a genética estava mais forte. Ela é mais bonita pessoalmente, viu, gente? No vídeo não é tão... Assim, uuuh, que maravilha. Aqui ainda está a minha linda buquê pink triple. Hoje eu quero ter uma flor aqui, pulo ali pra tirar a poli, mas... A gente fala que ela é pink, gente, mas pra mim é vermelha. Ela puxa mais pro vermelho do que pro pink, vocês acreditam? Essa aqui já mostra que é mais rosa, mas olha... É? DS-324, que você falou assim naqueles brotinhos pequenininhos que eu amo. Agora o que está arrasando, pessoal, é a buquê amarela. Ó, até aquele botãozinho que eu falei que quando ele estava nascendo um bicho, veio cá e mordeu ele, ó. Tá abrindo, ó. Ou seja, a mordida do inseto não fez com que ele não abrisse, não. Ó, é normal cair alguns, tá, pessoal? Mesmo porque é um buquê, né, gente? Não vai salvar todos os botões, não. Raramente, pessoal. Ó, os que tinham descartado já descartou, ó. Tá vendo? Mais um espetáculo, né? Minda maravilhosa. Mas eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês, que eu estou lutando faz um ano. Essa bebezona aqui, ó. Que é a Estila. Gente, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Ela é de três camadas, só que a primeira, às vezes ela faz isso dali, ó. Ela encoi lá embaixo. O que que acontece? Essa flor, ela é um espetáculo, meus amores. Ela é vermelha às bordas. Tem as aparências um pouco com a Cindy. Cindy? Disney, pessoal. Perdão. Disney. E com a... Deixa eu ver se eu vou lembrar. Nancy. Porque meu esposo disse que ela não sim e a Cindy, a Disney. Eita. Eu sempre confundo, gente. Já dizem com a Cindy. Não sei por quê. Não é a mesma. Por que que são pétalas diferentes? Então, eu vou concordar com ela. Essa aqui é a Blue Boy. Começando a abrir essa florzinha. Ali já tem uma aberta. É... Gente, só tem um ano que eu tô lutando com essa planta. Às vezes vocês veem uma planta na casa de uma pessoa e a planta tá linda, maravilhosa. Um espetáculo. Eu falo, o que que aconteceu com essa daqui? Aí quando chega na casa de vocês, parece que a planta não vai com sua cara ou com seu ambiente. Né? Essa mocinha chegou. Não ia por nada nessa vida. Troquei de substrato. E já tem muito tempo. E ela ainda continua desidratada. Ela tem que pôr na areia. E, gente, a gente dá a botãozinho e nunca salvou. Por... Incrível que pareça, eu salvou essa única florzinha aqui. Aí não tem mais nenhum botãozinho. Mas eu estou apaixonada com a coloração dessa bonita. Deixa eu ir lá do outro lado, que eu acho que abriu flor nova lá. Acho que sim, é. Parece. A Rihanna ainda está aqui com sua espetacular. Carga. Né? As polinizações que eu fiz, gente, não sei se pegou, não. Porque não tá aparecendo vardizinha. É. Mocinha de sementes aqui. Com a varde quase madurando, né? Deixa eu ir lá. Ah, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a Copacabana. No caldex grande. Como é que ela tá linda, ó. Mais uma coisa que eu achei estranha, gente. Que ela está amarelando as folhas. E isso não é normal. Por quê? O enxerto é novo. Então, não era pra estar fazendo isso. Olha aqui, gente. Essa linda, maravilhosa, tem à venda. Na lojinha. Dá passadinha lá, gente. Tira o cascavel da bolsa aí. Ó. Até como você espacelar pela lojinha lá. Ela nasce assim, gente. Ó. A borda amarela. Com creme, né? Não é tão amarela. Ó. E depois, gente, fica toda cor de rosa, ó. Vocês podem observar que a borda dessa aqui já tá ficando cor de rosa. Viu? Um espetáculo. Ali atrás tem mais. O bom de muito enxerto é isso, né, pessoal? Não tanto de flor de uma vez, né? Ó. Vou passar aqui pra vocês verem. E olha o que tem atrás lá escondido. Olha aqui como é que tá linda a planta da minha filha. Irmã das Repetidas. Linda, linda, linda. Um espetáculo. Brancão, né? O centro amarelo. Aqui tem mais da semente da Maria. Deixa eu ir ali. A CDA ainda tá aqui com a sua última flor. Luna. Eu tenho que catar mais flor aqui hoje, gente, ó. Tripuito aqui. Tô precisando tirar. Às vezes a tripuito não descarta, viu, pessoal? Aí a gente tem que remover. A Luna também faz isso, ó. Fica feia, feia e garrada dura lá. A Black Shadow. Com a sua Vargas Ciamese. Ó. Era pra ser quatro separadas. Aí veio uma garradinha. P200. Ó, gente. Observa que abriu. Tem uns cinco dias. Como ela é linda. E a que abriu ontem. A diferença, ó. Bem escura. Ah, gente. Eu queria mostrar aqui mesmo. Mas era que abriu outras aqui. Da minha semente, ó. Outra vermelha. Essa aqui dobrada, né? Com as bordas escuras. Outra singela. Essa singela, assim, eu vou cortar, pessoal. Pra fazer porta enxerto depois. Deixa eu ver pra cá. Aqui está bonitinho, né? Outra Copacabana. Não enxerga. O Caldex PP. Aqui está aquela outra das minhas sementes, ó. Linda. Parece que no futuro ela vai ser tripla, pessoal. Ó. Vermelho, amarelo. Lá no centro. E aqui é branco. É. Também de sementes. Ó. Lá vem a cataventa florindo de novo, pessoal. Gente, eu comprei um Caldex. Um porta enxerto. Uns quatro ou cinco galhos pra mim pôr essa cataventa. Comprei fora. Trouxe desplantada. Cheguei aqui, eu replantei. Quando é agora, a planta está vindo folha, gente. E está com sintoma do vírus moisaico. Ou seja, a cataventa ficou sem porta enxerto. Porque eu não posso colocar uma planta saudável num porta enxerto que já tenha as características do vírus moisaico, né, pessoal? Eu estou pensando, sabe qual que eu vou pôr nessa que está com a característica do vírus, que esse porta enxerto? A Calendoscópio. Fazer uma matriz nela. Porque a Calendoscópio, a gente já compra ela virótica. Ó. Essa aqui vocês já conhecem também, né? Gente, essa aqui é vermelha. Com a borda negra e o fundo branco. Viu? De três camadas. Tá? Acho que só vai salvar essa florzinha, pessoal. Que eu estou vendo os outros botãozinhos caindo aqui, ó. Olha lá, ó. Mas está bom, pessoal. Da outra vez que ela floriu, pessoal, ela floriu ali, ó. Ela abriu. Ela não é muito boa para salvar a flor, não. Bem aqui nesse ponto. Abriu. Só uma única flor também. E pelo que eu estou vendo agora também, de novo. Talvez o substrato não está adequado para ela, né? O substrato está velho e falta de adubação. Né? A outra é aquela aqui. Ah, gente. Muita gente deu opção de nome aí para as bonitas. Gente, mas tem ficado as sugestões de nome engraçado. Muitos nomes engraçados. Aí, teve uma amiga que falou assim. Ah, Maria. Já que você gosta muito de chamar as plantas de jujuba, de jujubinha, coloca jujuba. Né? Né? Não é bonita? Essa aqui. E eu falei com ela, amiga, agora eu estou em dúvida. Entre jujuba ou juju. Teve uma amiga que deixou a sugestão de juju. Eu pedi uma sugestão de nome bem delicado. Teve muitas sugestões que uns não eram delicados de forma alguma, mas nomes bonitos. Então, essa aqui vai ser a juju, né? E essa aqui vai ser a jujuba. Ou vice-versa. Mas na hora que eu vou colocar a placa... Não, vou trocar, pessoal. Essa aqui, vou ver se eu lembro na hora de fazer a plaquinha. Vai ser a juju. Né? Jujuba. E como eu pedi um nome bem carinhoso e delicado, assim, pra essa daqui, eu vou pôr beijinho. Beijinho. Que foi o que alguém deixou aí. Né? Agradeço a todos que deixou a sugestão de nome. Foi muito maravilhoso ver a sugestão de vocês. É uma pena que ela não mostre a beleza dela aqui no celular. No celular, uma negação pra fotos e vídeos. Né? E é isso, pessoal. Vou finalizar aqui nessas bonitas mesmo. Né? Ó. EV155LM400Z. 341, gente. Quatrocentos. Olha aqui, meus amores. A L14, finalmente, com uma outra florzinha aqui que não abriu a segunda camada. Toda já desbotada. Ah, a Leon abriu a Leon abriu uma florzinha aqui. A Leon, essa aqui, gente, tem ela venda na lojinha com material de 50 centímetros. Viu? Já pronta pra chegar na casa de vocês e fazer encheche. É muito boa de florada. Ela floriu esses dias muito, muito mesmo. Né? Aqui estão aquelas que vêm pra mim de Patos de Minas. Aquela que floriu. Ó, floriu rasgadinha aqui. É V148. Rasgadinha também. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.